Olha o que a gente no mundo não gosta de mim Eu vou pedir muita ajuda no meu histórico Ô Miguel, então aí você vai querer casar na praia? É, na praia Ou ganhar umas coisas Não, não é aquele portal Mas a filha vai chamar como a filha? Larissa E o filho Michael Mas por que Larissa? Larissa Manuel Aí você vai casar só no cartório? Não, no cartório não, na praia Tá, mas vai casar só no cartório, então na igreja não? Não, na igreja nem no cartório, na praia Mas praia o juiz tem que ir lá pra fazer o casamento Não vai fazer nada nenhuma não Aí vai ser um casamento inválido É verdade, o juiz tem que ir lá Tem que ser Vai ser um casamento de família, não vai ter nem média de juiz não Eu vou conhecer, vai ser aquele negócio assim tipo Eu já entendi Não vai ter tapete, o povo vai ter que andar no chão mesmo assim Aí quando você casar, então você quer só um filho, só? Não, dois Dois? Um menino e outro menino E o moleque vai chamar como? Michael Michael ou Michael? Michael Ah, Michael M-I-C-H-A-L Michael Douglas? Michael Douglas? Não, é Michael Michael só, né? Michael Jackson O louco Mas você vai morar aonde? Ué, na casa Não, mas aonde? Assim que cidade? Aqui em Hortolândia? Não No Jardim Amando, na rua 23? Não, eu vou morar em outro estado Mas que estado é esse? Minas Gerais Porque eu quero Minas Gerais Ou no Pará Nossa, mas no Pará ou no Paraná? Pará O Pará é lá do outro lado do mundo Lá é na outra ponta do mapa do Brasil? Pois é, mas do mesmo jeito eu vou querer ir para o Pará Ou Bahia Ou Ou como é mesmo? Minas Gerais, um desses Mas vai lá vai seu pai e sua mãe junto? Ele vai lá Mas lá tem Pirelli? Não vai ter Pirelli Então como que ele vai trabalhar? Não sei Ele inventa Ele inventa não Ele Ele pode Ele pode entrar na Goodyear Eu vou querer ter um cachorro É Ou cachorro Cachorro ou hamster Não, hamster Hamster? Não, se eu tiver um cachorro Eu vou querer um cachorro igual o do Nandes Mas escuta aqui Você vai fazer faculdade Você vai fazer faculdade do que? Promotor Promotor de justiça Promotor Nossa Sim Eu não lembro o que você falou É Promotor de justiça? Aham Vou querer ter uma estufa com o pé de acerole Com o pé de amora Com o morango Nossa, esse cara copia demais meus status Mas Promotor de justiça não faz negócio de acerola com o morango? É caça bandido Eu sei, mãe Eu vou querer ter mais estufa em casa Mas você vai fazer uma estufa em casa? A minha casa Eu não quero ir te passar O pé este ? Tá am석ado?